E aí, pessoal? Continuando o capítulo 8, estamos agora ainda em propriedades coligativas, só que dessa vez falando do tal fator de Vantoff. Nas aulas passadas, a gente chegou a comentar sobre ele de modo qualitativo, o que ele significava, e agora a gente vai ver os aspectos quantitativos desse fator. Vamos dar uma olhada, então. Olha só. Repara que um termo para a gente entender o que ele representa é esse. Esse fator de Vantoff, ele nada mais é do que um fator de correção, né? A gente coloca ele para corrigir as fórmulas em propriedades coligativas. E quais são os aspectos quantitativos de cálculo que a gente pode fazer para esse fator de Vantoff? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de cálculo, a gente está falando do seguinte. O I, ele é o fator... Deixa eu sair da frente aqui, que eu vou colocar umas legendas aqui para a gente. Não dá para eu subir. O I, ele é o fator de Vantoff. Número 1 é o número 1, né, gente? O alfa é o grau de dissociação, que é aquele percentual que a gente viu em equilíbrio. E o Q é a quantidade de mol dos reagentes. Então, anteriormente, a gente observou o fator de Vantoff. Não sei se você lembra como sendo isso aqui, né? Ele era a quantidade, né, de mols dissociada a partir da separação dos compostos. Então, aqui no primeiro, tínhamos dois mols. No segundo, mais dois. No sal, também dois. E os compostos moleculares, que não se separavam, o fator de Vantoff era sempre um. Só que, isso daí, a gente considerava sempre um grau de ionização ou de dissociação de 100%. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte. Eu considero que todo o HCl que está aqui, vira H mais e Cl menos. Então, por isso um fator de 100%. Aliás, por isso um grau de 100%. E aí, a gente conseguia dizer que o fator de Vantoff era igual à quantidade molar. Dessa vez, a ideia é um pouquinho diferente. Vamos voltar na fórmula para você reparar uma coisa. Olha só. Repara que essa fórmula, ela considera o grau de dissociação. Então, dependendo desse grau, se for 20%, 80%, essa quantidade de mols vai sofrer uma queda. Então, se 100% representava tudo, se eu tenho um grau de ionização ou dissociação menor que 100%, quer dizer que o meu fator vai ser menor do que a quantidade molar. Tudo bem? Vamos pegar aqui uns exemplos para a gente conseguir fixar isso bastante. Olha só. Caso eu tenha, por exemplo, um hidróxido de magnésio, MgOH2, separando os dois, eu sei que eu tenho um mol do primeiro, porque aqui eu tenho um, representado com nada, é sempre um. Eu tenho um mol de Mg2+, e dois mols de OH-. Então, no total, os meus produtos estão gerando para mim um Q. Lembrando que esse Q é a quantidade de mols ali. Na verdade, não é nem dos reagentes, é dos produtos. E esse Q, para a gente, está valendo 3, porque é o somatório, 2 mais 1. Então, caso quiséssemos calcular o fator de Van Toff para o MgOH2, teríamos que ter um grau de dissociação para colocar e completar lá a fórmula e a gente achar o I. E caso o grau de dissociação aqui seja 100%, esse I é exatamente igual a 3 mols. Tá legal? Então, gente, vamos seguir aqui para fazer um exemplo. Olha esse exemplo. Determine o fator de Van Toff, ou o valor de I, que representa esse fator, para o sulfato de alumínio, que é o AL2SO4-3, admitindo que sua dissociação seja de 80%. Então, repara que dessa vez eu tenho um grau, ou um fator aí de dissociação, que não é de 100%. Qual o primeiro passo que eu tenho que fazer aí, para essa brincadeira acontecer? Primeiro, eu tenho que montar a minha fórmula promovendo a dissociação. Repara que esse alumínio vem para cá, com a carga que está aqui fora do parênteses, que é mais 3. E se eu tenho 2 alumínios de um lado, eu tenho obrigatoriamente que ter 2 alumínios do outro. Então, AL2 de um lado, 2AL mais do outro. Se eu tenho 3SO4s, cadê minha setinha? 3SO4s de um lado, preciso ter 3SO4s do outro, e isso vai gerar para a gente um valor qual aí? Isso vai gerar para a gente 2 mols de AL e 3 mols de SO4, que dá um total de Q de 5 mols. E por que eu quero esse Q? Porque lembra da minha formulinha? A fórmula é, o fator de Van Toff, ele é o número 1 mais o grau de dissociação ou de ionização, multiplicado pelo Q, que é o somatório do número de mols dos produtos, menos 1. Reparou que eu tenho todos os valores? Eu tenho o número 1 com o número 1 e o número 1, né? Não tenho o que falar. O alfa, ele é o 80%, 80 mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Exatamente, 80%. E o Q, a gente acabou de achar e verificar que ele vale 5. Setinha, ele vale 5. Então, cara, temos todos os valores, vamos aplicar. Então, repara num detalhe, detalhezão aqui. O alfa, que é 80%, a gente não representa ele como sendo 80, mas representa ele como um fator, um valor numérico. Então, 80 sobre 100 vai gerar para a gente 0,8, tá? O Q vale 5 menos 1. E aqui o 1 da fórmula e aqui o valor de I. Então, para a gente, esse valor vai ser 1 mais 0,8 vezes 4, 1 mais 3,2, 4,2. Vê se faz sentido. Caso o grau de dissociação fosse 100%, o fator de Van Toff seria 5, né? Vamos voltar lá. Seria 5. O fato desse grau ser abaixo de 100% gera para a gente um fator de Van Toff que tem que ser o quê? Menor que 5. Só que o menor que 5 não tão longe, porque é 80%. Então, esse valor faz muito sentido. Um fator de 4,2. Tá bom? Galera, é isso. Façam esses dois exercícios aí da apostila sobre esse tópico. Tô enviando para vocês também a atividade devolutiva número 3, tá? Não deixem de fazer. Tá tranquilo. Tudo em relação a isso que a gente tá vendo aqui em aula, tá? Complementem a nota de vocês porque é bem importante. E não deixem de quando me enviar, quando vocês me enviarem lá a foto de vocês com o gabarito, o nome do arquivo da foto, prestem atenção para que seja o mesmo nome do arquivo que eu tô enviando. E, gente, muito cuidado. Não confundam os exercícios da apostila com a AD, tá? Separem direitinho, coloquem em pastas, verifiquem o que vocês estão fazendo para vocês sempre enviarem aí os arquivos certos, tá? Então é isso. Semana que vem a gente continua capítulo 8. Tá acabando. E vamos lá. A gente se vê. Beijo.